e eu entrei de força qual força novo e saiu a três horas é essa aqui não olhada é só mano alta velocidade hein hein velhos abel valley é o perfeito traque para colocar o novo corvette e-ray em suas paces não é uma corrida, você não estaria sem lá fora, então guarda um cuidado para o tráfego a corrida é o seu caminho optimal para o tráfego quando é azul, você está na gás quando é azul, você está na gás cara, só eu acho estranho as texturas dentro dos carros eu acho que poderia ser muito melhor né não fica estranho, está pior que a do Forza Horizon não, tipo assim, o volante está maneiro e a luva está maneiro isso aqui está maneiro e tal, mas eu acho que essas paradas aqui de plástico do carro eu acho que é muito estranho bom, esse jogo aí a gente vai jogar né cara espero que ele não destrua pô, tá maneiro galera puta merda, isso aí que é foda bate no carro e não acontece nada essa deslizada está mal feita Luiz que é especialista em jogo de carro fala aí Luiz, está estranho, é deslizado ou está real? sensual Arcadia né, é arcade pra caralho acho a física estranha Plenty of laps behind us And only a couple more to go Just one last pit stop for fresh tires And you'll be in a great position for the final push o track is clear to the left o grid é muito bom né cara aqui isso aqui também que eu acho escroto em jogo de corrida os cenários tem uma geometria horrível cara não aqui ó esses prédios vocês acharam melhor que o gran turismo? o gran turismo infelizmente eu não consegui jogar cara porque tu não pode simplesmente entrar e falar quero fazer uma corrida aqui com um carro tal na pista tal não pode gran turismo é melhor como a gran turismo os carros parecem de borracha também pois é project cars 2 segue imbatível o project 2 ainda está melhor que esse força depois vamos ver project 2 o project cars 2 foi a maior porra né com o maior problema que teve com a EA né não foi a EA tentou roubar a porra dos caras não teve uma porra dessa? porque o project cars veio daquele Need for Speed Shift não foi? parece Hot Williams de caras não foi? de caras não foi? de caras não foi? o primeiro lugar de caras não foi? de caras não foi? acessar Pelo menos só tem homem e mulher, né? Olha o Civic! Que maneiro! Pelo menos, escolha o que fala para você. O Honda Civic foi um favorito da rua por décadas, com o seu balanço de poder de front-wheel-drive e de gestão. Esse Type-R leva aquele standard de performance a um novo nível. Que maneiro, né? Muito bem feito. Não, não é exagerado não. Quando tu vai nos lugares assim, salão, os caras botam um monte de luz, fazem umas paradas na pintura, que fica brilhoso assim mesmo. Joguei automobilista. Mas achei o jogo muito cruzão. Para jogar aquilo, eu preciso jogar Project Cars. É a hora de aprender o layout do tráque e como o carro funciona. Eu setei um tempo de lap de trabalho para você. Se você lutou para conseguir o tempo de lap de trabalho, considera que muda as condições de dificuldades antes da corrida. Agora vamos lá. Estilo de condução, condições de tráque, e o link da corrida são os principais fatores em determinar o nosso combustível inicial. Quando vai sair esse jogo, cara? Cara, é muita diferença da cinemática para a gameplay, né? Muito arcade. Então, aqui está em um corte Tá muito arcade. Acelera e foda-se. Você diz o que assim? Você segura o acelerador e o carro consegue virar do mesmo jeito? É? Na curva ele continua acelerando. Ah, faz as curvas sem medo, né? Ah, mas deve estar com controle de tração, né? O chat já não tem nem CNH. No caso desse Civic, é tração dianteira. Era pro carro sair de frente. Direto, mas não sai. É, então. Mas mesmo se tiver controle de tração... É, então... Não, tá? Uhul! Não, tá! Eu achei essas polisões terríveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A diferença é que o controle de transição do Forza não tem nada a ver com a vida real. Eu não faço a mínima ideia, nem sei se meu carro tem controle de transição. A CIDADE NO BRASIL Pode ser também que esteja com todas as assistências ligadas. A CIDADE NO BRASIL E o cara joga muito bem. A CIDADE NO BRASIL 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 Pô, cara, e essa daqui é uma câmera boa que deveria ser no jogo. Essa câmera tá em cima dos olhos dele, tá na cabeça, né? Cara, tá muito foda, né? Deixa eu ver como os jogos ainda tão distante, né? Cadê o... qual é o mais bem feito? É o Assetto Corsa? Vamos ver o realismo. Hiperrealismo. Ah, sim. E aí, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado. 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 E aí, sim, eles foram realmente fantásticos. Você pode ver a nossa revista completa sobre isso aqui no BoostedMedia.net, também como eles foram recentemente lançados em Victor e Forte Wheelbases. Vamos ter uma revista da sua série La Prima que vai surgir muito breve. Então, BoostedMedia.net, para esses detalhes. Ou se você só olha... Esse cara que joga essa porra online, filho. Se tu bater no carro do cara, o maluco te pega na rua e o caralho. O cara leva sério, é uma parada. Para mais informações sobre Assetto Corsa, acesse o link na descrição. Um grande obrigado a eles, novamente, por apoiarem o vídeo de hoje. Agora, se você já assistiu algum dos nossos vídeos anteriormente aqui em Assetto Corsa Competizione, você vai saber o que eu gosto de fazer quando eu aprendo uma nova combinação e um carro. Combinado como esse, é dar uma 30-minute practice session para fazer tudo o set-up, tudo o que eu preciso para ter meu head around, e aí é isso. Então, a 15-minute qualificação, é claro, em topo de tudo. Então, o que eu spento mosto da tempo fazendo foi um 5-lap estint ou seja, de ajustar meu tire pressão para tentar tentar fazer o novo Optima do de 26 e 27, com a pressão gage que você vê lá. Eu espero que eu tenha conseguido isso, mas porque eu só tinha uma hora e é um 20-minuto, eu não consegui testar isso durante um longo prazo. Então, vai ser muito interessante ver o que acontece com os tireses hoje, como isso realmente comunica com a sensação em o carro também. Eu ouvi que a desgradação é um pouco mais, eu acho, mais notificado agora, do que foi aqui. Nós temos um novo Ferrari 296s atrás de nós. Nós não queremos ele em fronte de nós, não queremos que ele tenha que ver com aquele back-end o todo o rosto. Aparentemente, muitos de vocês acreditam que não é o melhor Ferrari que foi feito. Eu amo o 488 e o 458, mas o novo 296 não faz para mim ainda, talvez vai crescer em mim, eu não sei. Caralho, quando você vê uma porra dessa, você vê o força do caralho, né? Oh, nós temos um McLaren no meu interior, ele vai tomar um dive, acho que ele ainda está no meu interior. Caralho, você chega a ficar imersa na parada. Ah, parece que é de verdade, cara. Então, sim, é, o mais que eu venho nessa nova update, o mais que eu estou meio que... Vou voltar para o vídeo? Ah, agora eu perdi. Ah, mas deu para perceber já que é igualzinho, cara. Isso, sim, cara. Cara, olha que legal, cara. Eu saí em terceiro lugar. Tem mais, tem mais. Era em ultrawide, né? Valeu, Cleiton! Tá vendo o que acontece? Caralho, 30 Primes no dia. E olha lá. Mas eu fui implantado sozinho na pista. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!